Roberta, por aqui continua sendo o grande destaque as equipes tentando localizar aquele submarino de turismo que está desaparecido ainda no Oceano Atlântico, naquela tentativa das pessoas verem os estroços do Titanic, que afundou lá em 1900 e bolinha, e até agora não foi localizado. Nessa madrugada, uma esperança se acendeu depois que alguns sons foram captados por sonares extras, levados inclusive um deles por um avião do Canadá. Então, a informação oficial é que foram ouvidos sons a cada 30 minutos e 4 horas depois, ou seja, eles conseguiram captar isso numa área do Oceano Atlântico, eles aumentaram as buscas nesta área especificamente, mas até agora ninguém sabe exatamente se os sons vieram da cabine ou não vieram do aparelho, enfim, ainda está tudo no ar. E, infelizmente, nada, ninguém foi localizado, absolutamente nada. É uma história muito triste porque a gente está acompanhando de perto, tem vários elementos dessa situação, o primeiro é a história do oxigênio, segundo as informações oficiais, amanhã de manhã já não terá mais oxigênio na cabine, ninguém sabe se ainda existe a cabine, porque uma das possibilidades é que esse submarino de turismo tenha simplesmente explodido devido à forte pressão da água. Muitas dúvidas sobre a capacidade, segurança do aparelho, algumas coisas malucas, um repórter da CBS que foi realizar essa viagem descobriu ali que o aparelho era movido por um joystick, por um controle de videogame, ele teve problemas quando ele também foi para o fundo do mar, ficou lá um tempo sem comunicação, você tem que assinar um termo, que é um termo daqueles malucos, dizendo que você admite que é inseguro mesmo, que se trata de um projeto experimental e tudo mais. É claro que todo mundo que está acompanhando de perto esse noticiário, de alguma forma, acaba sendo tocado por causa das circunstâncias, é uma cápsula pequena, tem cinco pessoas lá dentro, ninguém sabe se levaram ou não levaram mantimentos suficientes, tem principalmente água, comida, nem sei, mas enfim, não se tem água para aguentar todo esse tempo. Há uma esperança ainda de que esse aparelho tenha subido, tenha chegado até a superfície, então o trabalho feito por meio de helicópteros ainda continua, de aviões, porque vai que acha no meio do oceano, é procurar mesmo uma agulha no palheiro. Enfim, a torcida continua e as buscas também, pelo menos nas próximas horas que são consideradas decisivas aqui nos Estados Unidos. Eu estou vendo uma repercussão muito grande, primeiro das pessoas sensibilizadas, as pessoas tocadas, imaginando o desespero de quem está lá dentro. Quem pagou por essa viagem tinha grana, eram bilionários, milionários, um britânico, outro paquistanês, levando ali familiares e tal, tinha um pesquisador, uma sumidade, um dos maiores entendidos de naufrágio, de tunique, já fez mais de 30 viagens para ver de perto ali os estroços do navio que bateu no iceberg lá atrás, e o dono da companhia está ali no meio desse negócio. Então muita gente está sensibilizada, muita gente perguntando quais são as circunstâncias, como é complicado estar ali dentro, sobrevivendo em condições absolutamente adversas. Mas tem muita gente, e eu confesso que eu tenho dificuldade em compreender essas pessoas, que estão ali meio que jogando no contra mesmo, dizendo, ah, é rico que se dane. Ah, quem mandou entrar num negócio desse, sabendo dos riscos. Ah, era experimental. Ah, pagou um milhão de reais, e é mais ou menos esse preço mesmo, até um pouco mais, tinha que saber quais eram as consequências. E muita gente fazendo comparação com uma outra tragédia, uma tragédia que a gente fala aqui diariamente, aqui na Band News FM, dos refugiados, de pessoas que estão principalmente saindo da África, para, quem sabe, tentar uma vida melhor na Europa, aqueles barcos que alguns chegam a naufragar também, e é outra tragédia. É uma tragédia com, eventualmente, mais pessoas dentro, quando não vem jangada, quando vem barcos maiores. Os números são terríveis. São cerca de duas mil pessoas que morreram no mar tentando chegar ao sul da Europa, só no ano passado. Ou seja, é uma tragédia também. Mas o que eu não consigo compreender é as pessoas que falam, ah, mas é muito mais importante aquela tragédia do que essa. As duas são tragédias, minha gente. As duas são terríveis. É uma vida humana, duas vidas, três vidas. Ah, mas esse é rico. Poderia não ter entrado lá. Ok, poderia não ter entrado lá, mas entraram acreditando que fariam um passeio, que teriam uma história para contar, que veriam os destroços Titanic. Enfim, eu não consigo compreender esse tipo de ser humano. E, infelizmente, eu, nas últimas horas, vi muitos seres humanos, inclusive jornalistas, dizendo isso. Ah, essa é a tragédia real. A outra não é a tragédia. Como assim? As duas são tragédias? As duas não deveriam ter acontecido nunca. Nem ninguém ter morrido tentando atravessar, seja para conseguir uma vida melhor em uma outra localidade, seja para simplesmente curtir um passeio. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de gente, eu tenho dificuldade para entender. Eu torço para que tanto o milagre aconteça, como aconteceu com as crianças que foram encontradas no meio da floresta semana passada, que foi um negócio bárbaro. Foi uma história maravilhosa. E eu torço realmente para que eles consigam encontrar esse submarino, que as pessoas sejam retiradas com vida. e torço também para que as pessoas que tentam fazer a travessia da África para a Europa, especialmente, ou cruzando a fronteira aqui dos Estados Unidos, sei lá eu, que tenham sucesso, que se dê bem, se dê bem. Eu não torço nunca contra. Eu acho um absurdo quem torce contra porque é rico, porque é sei lá o quê, porque é uma bobagem, uma bobagem. Então, tomara que nas próximas horas, que são mais do que vitais, esse submarino de turismo seja localizado e vai saber. Milagres acontecem, que as pessoas lá dentro estejam bem e sejam resgatadas com vida. Roberta.